Quando eu monto uma equipe, um squad, para montar uma inovação, essa equipe tem uma característica específica de quando eu monto uma equipe para tocar uma operação. Você concorda? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, o Salibão. Somos autores de nove livros de negócios, indo para o décimo e, sobretudo, cada vez mais motivados com esse projeto, 35º episódio, 36º, alguma coisa do gênero, Gestão do Amanhã Podcast, que é a forma que nós encontramos de compartilhar o nosso conhecimento com quem nos acompanha. Eu sempre brinco que o Gestão do Amanhã Podcast nada mais é que as nossas conversas diárias sobre negócios com testemunhas. Exatamente. Antes, o Sandrão e eu, a gente conversava confinado. Ninguém via o que a gente falava. Então, a gente decidiu levar isso para vocês. Hoje, o tema é quentíssimo. Como construir um time escalador? O que é time escalador? Antes da gente entrar no conteúdo, eu já vou dar um spoiler para a galera do que você define como time escalador lá no Algoritmo da Vitória. Só para você sentir o peso desse episódio. Olha lá. O time escalador é um grupo capaz de superar desafios crescentes de forma eficaz, adaptando-se rapidamente às mudanças e alcançando resultados extraordinários. Quem não quer construir e participar de um time desse, né, Salibão? Com certeza, né? Quando você fala em equipes, a gente imediatamente se refere ao esporte, né? E com certeza o esporte tem muito a oferecer ao trabalho de equipes. Perfeito. O que é diferente hoje, Sandrão? O mundo está ficando tão rápido que você não consegue mais ter uma empresa que cada um faz o seu. Hoje, se você não tem grupo de pessoas trabalhando juntas, e não é qualquer grupo, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de equipes de alta performance, porque o maior erro que as empresas cometem é criar equipes quando equipes não são necessárias. Né, Sandrão? Esse é o grande... Esse é o ponto. Salibão, o que não contaram para a turma é que montar equipes, fazer parte de equipes é maravilhoso. Só que boa parte dá errado. Vamos falar sobre isso. Exatamente. A maior parte, porque é fácil, né? Você tem um objetivo e você monta... Põe uma turma aqui. Monta um grupo de pessoas. Mas e aí? Vamos desvendar isso, Salibão? Como é que você faz esse grupo funcionar, né, Sandrão? E, ó, o que o Salibão vai compartilhar com vocês faz parte de um estudo hiper profundo. Já não é o primeiro episódio que a gente fala sobre o algoritmo da vitória. Você vai se surpreender. Mas antes, os dois convites que a gente sempre faz aqui para a turma, né? Primeiro, nos siga. Você ainda não segue o Gestão do Amanhã Podcast? Então nos siga. Vai lá no YouTube ou no Spotify. Aí você vai ter a oportunidade de ser notificado, notificada a todos os programas novos. Toda sexta-feira nós entramos com um episódio novo e também com os vídeos que nós quase que diariamente postamos sobre os nossos conteúdos. Compartilha também com os amigos, né? O que é bom tem que ser compartilhado. Curtiu? Chama a galera. Divide. Põe lá na sua rede social. Chama a turma para estar com a gente porque vamos aumentar esse movimento aqui. Segundo, tem até relação com a primeira. Faça seu comentário. Interaja. Participe. Quer sugerir algum episódio? Mensalmente, um ou dois episódios já são sugestão de alguém que está nos acompanhando. Faça sua sugestão para que a gente possa juntos construir um conhecimento que seja relevante para você. Salibão, vamos começar do começo aqui, né? Como surgiu? Como você construiu essa pesquisa para constituir a lógica do time escalador e do que é relevante para ele? Bom, lógico, né? A gente começa com o Algoritmo da Vitória que é um sonho antigo que eu tinha, né? Eu sempre fui fascinado não só pelas estrelas, né? Mas por quem está atrás delas, né? Quem são as pessoas que fazem as estrelas funcionarem? No fundo, eu passei muito da minha vida fazendo isso, né? Estando por trás. Sem dúvidas. Eu sou uma estrela e uma das estrelas o Sandro Magalda aqui na minha frente, né? Eu sou uma prova. Uma prova dela. Viva! Então, eu sempre fui fascinado por esse trabalho do coaching. E aí, quando eu e a Adriana decidimos fazer o livro Adriana Salles Gomes é uma grande jornalista, a gente começou a ver quais são os ingredientes, né? Para você construir uma equipe ou um atleta vitorioso, né? Porque às vezes são atletas individuais, como no tênis, né? Ou na natação. Mas a maior parte dos esportes são de equipes, né? E aí começou o nosso estudo profundo, né? Para saber qual a diferença que esses treinadores, vencedores têm. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos alguns, né? Como o Bernardinho ou o saudoso Telesantana, né? Sem dúvidas. O Zé Roberto Guimarães, né? Principalmente no vôlei e no vôleibol, né? Os dois são fantásticos. Os arrepassos, né? Um bom trabalho com a equipe de um do Guga, né? Que você comenta isso, né? Então a gente começou a trabalhar no fundo também, né, Sandrão? Se você pegar um esporte individual que não tem, ele também é equipe. Você tem o jogador, aí você tem o técnico, depois você tem o trabalhador físico, você tem o psicólogo, você tem a família. Cara, aquilo lá é uma equipe. Se você não faz aquele equipe funcionar, o tenista não ganha. Não vai funcionar. Não ganha. E fala uma coisa, Salibão, dentro de muitos achados, um bastante bacana é quando você traz essa visão das disfunções, ou seja, o porquê não dá certo. Exatamente. Eu trabalho do Patrick Lansione, um grande expert em equipes. A HSM trabalhou com ele, não tem cara que não trabalhou nessa... Ô, Salibão, Patrick Lansione, qual que é a história dele, assim? Como ele construiu essa consultação? Ele é porque é um jovem consultor que escreveu, começou a escrever muito cedo... Qual que é o livro dele, Forte, Salibão? Há cinco disfunções das equipes. Exato, Andrão. Esse é um livro forte. Ele escreve muito... Lembro que você trouxe ele, é um animal. Muito no estilo de storytelling, não é aquele livro função. Mas, mais do que trazê-lo, nós tivemos ele num dos almoços dos eventos da HSM, lá atrás, lá nos Estados Unidos. Sim. E ele era um jovem promissor. Você identificou o talento. Identificou lá atrás. Então, ele depois virou um gigante nessa questão das equipes. E o livro dele, basicamente, explora o que ele chama das cinco disfunções das equipes. Como é que as equipes... Por que as equipes não dão certo? Então, ele traz, primeiro, a questão da confiança. Se você não tiver... Se você não tiver... Não criar confiança... Não tem jeito. Não tem jeito, Sandrão. Não tem jeito. A gente lembra do ataque dos sonhos, né, Romário? Sim. Romário é de mundo, e não conseguiu fazer absolutamente nada porque um não confiava no outro. Perfeito. Muito simples, né? Segundo, medo de confrontos. Medo de confrontos. Evitar confrontos. Evitar confrontos. Sabe que ninguém, o ser humano, ele tem uma vocação para evitar confronto, né? Com exceção de algumas pessoas que eu conheço. Confrontam demais. Confrontam demais, né? Conversas difíceis. Então, como é que você trabalha a questão do conflito produtivo, né? Foco no problema, suave na pessoa. Como você traz o conflito, né? Para que emergem soluções fantásticas, né? A terceira, ausência de compromisso. Você quer fazer dez coisas, né? Então, saber priorizar. Compromisso, focar. Ausência de accountability, Sandrão. Accountability é um termo que foi abrasileirado, né? Inclusive, quem explora bem esse tema aí é o nosso amigo João Cordeiro, que é mais do que a responsabilidade. São promessas que nós fazemos aos outros e a nós mesmos. Entendeu? Eu diria que eu gosto desse conceito que você também trabalha do compromisso com essas promessas. Exatamente. Eu tenho compromisso com isso. Exatamente. Eu tenho responsabilidade com... Eu gostaria de começar a palavra em torno ao vocabulário do business, Sandrão. É, mas e na... Enfim, como muitos termos, aí você tem várias variações e as pessoas, alguns, não entendem a accountability como uma relação eminentemente financeira. Exatamente. Concorda? Quer dizer, relacionada à compliance e tal. E, na realidade, a accountability é o comprometimento e responsabilidade que eu tenho com o que foi combinado, né? Exatamente, né? E a última, incapacidade de focar metas, né? A incapacidade de focar metas, ou seja... Poxa, puta, cara. Então, você pega essas cinco aqui, cara, dá para fazer um... Um bem bolado... Não, mas é muito bom, cara. E do esporte também, Sandrão, né? Porque, pô, a gente vê aí equipes, né? Acho que o brilhantismo do Bernardinho, do Zé Roberto, nós estamos falando aí de dois dos maiores técnicos da história, se não forem os maiores técnicos da história, do vôlei mundial. 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 Do esporte mundial. Do esporte. Do esporte, nem só do vôlei. O Bernardinho voltou, né? E é interessante, numa conversa que eu tive com o Álvaro Escocair, porque ele é um dos sócios lá da Link, né? O Bernardinho. E ele está voltando, né? Eu falei, por que ele está voltando? Cara, o cara não consegue ficar parado, né? Sem competir. E ele está pegando, e ele falou, porra, você não acredita. Eu, quando assumi a seleção brasileira, lá nos anos, sei lá, 80, 90, né? Não, foi mais para cá, né? É, 90, né? É, por aí, né? Era um mundo diferente. Você podia gritar com o jogador, mandar, entendeu? Você podia mandar o cara, o cara fazia. Você podia xingar o cara, você podia falar o que você quisesse para o cara, e o cara fazia. Não só podia, como existiam modos operantes que funcionavam. E aí, o próprio, o próprio, depois que ele pegou, acabou com essa leva lá atrás, né? Dessa geração, entrou a leva aí do Bruno, né? Do Bruno. Filho dele. E o Bruno deu uma bronca no Bernardinho, falando assim, olha, você, aprendeu isso num contexto diferente do que nós vivemos hoje, né? Hoje, nós não... Hoje, cada um de nós não precisa mais ouvir gritos, porque nós temos opções, nós podemos ir jogar na Itália, não podemos nem querer jogar pela seleção brasileira, né? E está tendo que mudar de novo, Sandro, você acredita isso? Não, e assim, deixa eu te falar que, olha aqui, nós nem conversamos sobre isso. Duas semanas atrás de que nós estamos gravando esse podcast, eu estive com o Bernardinho num evento e tive a oportunidade de interagir mais com ele. Impressionante como esse cara é um camaleão. Eu já vi o Bernardinho, acho que umas 25 vezes, até nessa coisa da palestra, né? É impressionante como ele é a metáfora clara da adaptação que um líder tem que ter. E ele conta essa história, eu vou te trazer uma referência que ele traz, tem tudo a ver com os seus... Cara, com o que você traz, Sali, bom, é o seguinte, quando ele se depara com essa conversa com o Bruno, né? Ele teve um insight que nosso amigo André Heller já contou pra gente, inclusive nos nossos eventos o André esteve contando exatamente a história. O André fala... O André fazia parte daquela equipe. o André fala, a minha equipe era tomar chibatada. Essa nova geração, não. E ele fala que ele teve que se conectar com a galera. E olha como tem relação com o que você acabou de falar da equipe do indivíduo, é muito maior do que ele mesmo. Ele também é sócio de uma rede de restaurantes no Rio de Janeiro. Quando ele percebeu isso, foi no meio do... Inclusive da Olimpíada, ele fez isso na Olimpíada aqui do Brasil, do Rio, que era uma baita responsabilidade, eles acabaram sendo vencedores. No meio da Olimpíada, ele promoveu, quando ele entendeu esse insight, ele promoveu um encontro nesse restaurante onde todos os atletas podiam levar os familiares. Os caras ficam até estranhos, pô, no meio da Olimpíada, foco e tal. E o que ele fez? Sali, bom, ele serviu, ele serviu os atletas e os familiares. E o mais importante, eu comecei a me conectar com a mãe, com o pai daqueles jovens, para entender o que era o significado daquilo para aquele contexto familiar. Então, você participar, representar o Brasil, no Brasil, e conquistar uma medalha olímpica, imagina o que representa isso para a mãe. Aí eu me conectei. Então, ele até brinca, tem atleta que hoje, fala, não, eu não vou falar com a sua mãe, se você não for. mas a representatividade disso qual é? Ele olhou o todo e se conectou de outra forma que não era nada parecida com a geração do Giovanni, com a geração do Giba, que era outra lógica. Essa adaptabilidade tem tudo a ver com o que você trouxe aqui do Lansioni, que ela estabelece confiança, percebe? Aumenta o engajamento, percebe que a gente fala sobre esporte, mas isso tem tudo a ver com o mundo empresarial, Sali, bom. Será que você como líder está gerando essa conexão com as suas equipes? Quais são as iniciativas concretas que você está realizando para criar um ambiente de confiança? E o tal do Walk the Talk? Quais são os seus atos representam aquilo que você preconiza e sentencia? Eu vou dar de novo uma referência aqui. Há umas quatro semanas atrás do que nós estamos gravando esse dia, aconteceu de novo comigo. Quantas palestras você não dá? Workshops? Que o CEO abre o evento e fala conhecimento é a coisa mais relevante do mundo. Está lá toda a diretoria. Nós valorizamos conhecimento, ele faz a abertura em 15 minutos e vai embora porque tem coisa mais relevante. O que você está construindo aí? O Bernardinho é um excelente exemplo. Outra coisa, Salibão, o ato de coragem, ele não precisa voltar. O ato de coragem de ele voltar, alguns reconhecem essa nossa geração tecnicamente como a mais fraca dos últimos tempos. ele colocou uma espada no pescoço. Mas ele faz questão de assumir esse compromisso. Eu acredito nele. É interessante, Sandrão. Dando como exemplo o Bernardinho também, nós a gente destaca... Você estudou muito, né, Salibão? Ah, só uma coisa, gente. O Salibão precisa falar isso. Não é que ele destaca o Bernardinho no livro. O Bernardinho leu o livro. Divulgou o livro. O Bernardinho segue o Salibão. Você entendeu? Que não é isso. É mais longe. E também a gente entrevistou o Bernardinho durante bastante tempo, também o Zé Roberto, né? Mas a questão aqui do estabelecimento da confiança é nas viagens, né, Sandrão? Porque essa turma viaja muito, né? Boa, Salibão. E o Bernardinho, ele vai na classe econômica com todo mundo, né? Quando eles não fretam um avião, provavelmente difícil, né? Mas ele vai na classe econômica. Agora você imagina coitando aqueles jogadores enormes. O Bernardinho como técnico, ele pode ir na executiva, mas ele faz questão de ir na econômica. Você lembra que o André Heller comentou numa ocasião que eles conseguiram, fizeram uma conversa e viabilizar business pra todos os atletas. Imagina um atleta a dois metros na econômica como é econômica hoje, gente. E foi um sacrifício, mas eles tiveram recurso limitado, o Bernardinho pagou do bolso dele a dele. Não falou nada pra ninguém, eles que descobriram. Ele pagou do bolso dele a dele porque, não, vocês são prioridade. Parece óbvio, mas no mundo dirigido por egos, não é óbvio, né? Não é óbvio. E a gente vê como esses grandes técnicos, eles conseguem se adaptar ao ambiente. Você pega, por exemplo, o John Wooden, que foi o primeiro grande técnico que chamou a atenção do trabalho no esporte pro business. Ele criou a pirâmide do sucesso, o primeiro grande técnico. O primeiro cara, o John Wooden. É um cara que ganhou 11 vezes o NCAA, o torneio universitário americano. Pra quem não sabe, é tão forte quanto o profissional. E perguntaram pra ele como é que ele fazia o time se adaptar a ele. Ele falou, não, eu me adapto ao time porque os jogadores são diferentes. Então, eu procuro pegar a qualidade. Então, os meus 11 campeonatos, eu montei 11 times diferentes. Salibão, quantos caras será que esse John Wooden formou pra NBA, cara? Deve ser um negócio... É, um deles é o Karim do Jabá, entre outros. Só um dos maiores atletas do esporte mundial, inclusive. E o que ele fazia também, Sandrão, ele falava assim que pra fazer uma cesta você precisa de 10 mãos pra fazer uma cesta. De 10 mãos, né? Porque são 5 jogadores, cada um tem 2 mãos, são 10 mãos pra fazer uma cesta. E você pegar uma estatística das cestas que fizeram durante 12 anos, e você sabe que não teve um jogador com um número maior de cestas do que o outro. Do time dele. E o que que fazia? O time não sabia quem marcar, Sandrão. Você não sabia quem marcar, não é verdade? Porque quando você tem o que faz tudo, marca lá o cara e acabou o time. Marca o Michael Jordan e acabou o time. Vamos trazer isso pro mundo empresarial? Como muitos sabem, eu sempre militei na área comercial. Sabe o que me faz lembrar isso, Salibão? Um dos principais dramas de muitas empresas, o vendedor superstar. É, isso aí. Não tem disciplina, não tem comprometimento, mas vende muito. Muitas empresas colocam esse indivíduo na ribalta, só que ele é o começo do fim. Porque o nível de dependência aumenta em relação àquele indivíduo, como ele não tem comprometimento, todo mundo olha e acha que aquele é o roleplay, aquele é o modelo. É a tal da laranja podre, uma terminologia mais popular e acaba não gerando resultados. Nós fizemos um episódio anterior sobre o Jack Welch, eu uso um quadrante do Welch, né, que é aquele quadrante clássico dele, né, se eu tenho, eu coloco na horizontal performance, na vertical comprometimento com a cultura. Se eu tenho um cara que tem muita performance e baixo comprometimento com a cultura, a minha tese, que na realidade é a tese do Jack Welch, manda esse cara embora mais rápido do que o cara que não está performando. Por quê? Como esse cara performa, a influência dele é muito grande e você pode perder toda a sua equipe. É claro que mandar embora é muito forte, né, dê feedback, trabalhe, tente trazê-lo para a lógica, tente trazê-lo para o compromisso, mas se não vier, o poder destrutivo desse indivíduo, mesmo tendo alta performance, é maior do que o poder, é, do que o valor. O esporte mostra isso, Alibão. É, mas esses técnicos, eles, é aí que está a genialidade deles, eles conseguem pegar esses caras e mudar. E dar um jeito, né? Mudar. Ou até adaptar o time. Você pega no caso do Romário, né, quando jogou no Barcelona, que era o técnico, não era o... É, o Cruyff? O Cruyff. E o... Todo mundo sabe que o Romário não gostava de treinar muito, né, ele gostava de treinar um pouco. E ele... Então, ele negociava com o técnico e negociava com o time, né? Era todo mundo saber que o Romário saía um pouco antes. Só que ele garantia dois gols para o fim de semana, né? Então, Salidão, mas aí qual que é a minha tese? Esse cara não está descomprometido. Não, não. A despeito dele ter... E aí, a minha tese é que isso se enquadra muito mais na adaptação do coach, do líder ao contexto da equipe do que o descomprometimento. Porque esse cara estava comprometido. Ele se comprometia a marcar dois gols e nós vamos ser campeão. O problema é quando o cara não está comprometido com a equipe. Ele está comprometido com ele mesmo. Exatamente. Então, eu quero porque eu quero... E você vê como funciona, né? O próprio Romário, quando vai para a Copa do Mundo com o Parreira, o comprometimento dele foi em conteste. Exatamente. Então, houve um arranjo aí. Nós temos que organizar isso nas nossas equipes. Salibão, você comenta também nesse projeto alguma coisa sobre estilos, correto? Sim, teve um trabalho, Sandrão, de duas consultoras, não me lembro aqui a fonte, mas uma consultoria grande, Sandrão, que basicamente faz você analisar as pessoas pelo estilo de trabalho que ela tem. Estilo de trabalho. Estilo de trabalho que ela tem. Então, basicamente, apareceram quatro estilos diferentes. os pioneiros, pioneiros. Vamos pegar a gente assim. Isso. Eu acho que eu e você temos esse estilo mais pioneiro, não é verdade? Os condutores, o cara focado em resultado, aquele cara, o executor. Ele toca a banda. Toca a banda. O guardião. Quem é o guardião, Salibão? O guardião é o cara que está cuidando dos resources do time. Para que aquilo dê certo, está ali, os recursos. Fica no back office, às vezes, não aparece muito. Exatamente. E os conciliadores, porque a hora que você junta gente, você pega o Big Brother, você bota lá. Sai briga. É questão de tempo de sair no pau. E o ser humano é assim. O ser humano acaba pegando. Então, por isso que é tão importante quando você monta a tua equipe, não é a sua questão, nós vamos pegar um técnico em tecnologia, vamos pegar um antropólogo, nós vamos pegar... Cara, mas e aí? Qual o estilo dele? Por exemplo, aqui na nossa diferença. Eu me encaixo aqui no pioneiro e eu me encaixo no conciliador. Sandrão é pioneiro, Sandrão, me corrija, você é todo errado. E você é condutor. Você é resultado. Entendeu? Sem dúvida. Eu sou um pouco mais guardião. Tá certo? É. Então, acho que você tem uma história interessante do seu perfil de como liderança. Eu vejo você muito como guardião. A HSM, ela foi... mudou de controle acionário com o Salib umas quatro vezes, cinco vezes. Todos os sócios, inclusive, exigiam a presença do Salib, mas ele ficou por livre e espontânea vontade também por causa do legado que ele construiu. E eu vivenciei dez anos dessa história, você sempre foi um guardião dos valores, da cultura, da excelência. A HSM é uma empresa de excelência mundial, assim, citada em N livros de negócio, cotre e tal. Eu vejo você muito como esse guardião. Falar, tá, mas ali, linha vermelha. Ali não vai. Ali vai. Então, essa lógica faz o time... Funciona com uma visão unificadora, você concorda? Exatamente. Qual que é a linha vermelha? Qual que é a linha amarela do metrô? Quer dizer, aqui você não passa, você vai tomar uma... Bem-vindo o trem aí. Tem que ter alguém que... Então, o que você está trazendo é que é necessário a gente, quando montar a equipe, também está atento porque é aquela história, né? Estilo de trabalho. Estilo de trabalho. Porque é... Você vai botar um monte de pioneiro, você quebra a equipe ou quebra a empresa, né? Exatamente. Você vai botar um monte de guardião, você não faz nada. Não tem ideia. Você vai botar um monte de condutores, vai todo mundo brigar com todo mundo, entendeu? Todo mundo vai querer executar. Então, porque assim, a lógica toda é o seguinte, um conjunto de talento, um conjunto de pessoas extraordinárias individualmente não necessariamente vai gerar uma equipe extraordinária. Exatamente. Por isso que é tão importante, né? Num mundo onde cada vez mais reinam as equipes, né? Não é à toa que a gente só fala em squadro hoje, squadro, você mandou bem, mandou bem. É tudo feito com grupos pequenos, né, Sandro? Mandou bem, mandou bem. E se você não tem... Mandou muito bem. Se você não faz aquele maquinário funcionar, cara, você não consegue nada. Você mandou mega bem, Salibão. E vou te falar mais uma coisa. Quando eu monto uma equipe, um squad, pra montar uma inovação, essa equipe tem uma característica específica de quando eu monto uma equipe pra tocar uma operação. Você concorda? Uma equipe que vai desenvolver uma inovação, um projeto inovador, ela tem características muito particulares nos seus colaboradores, que é diferente de uma equipe que vai tocar uma operação. E o que eu percebo muitas vezes é que não há essa distinção e eu misturo uma visão orientada a um pensamento novo com a execução do negócio. Põe o gente que está acostumada a tocar o bumbo pra fazer uma inovação sem ter esse pioneiro, sem ter essa lógica toda. Não vai funcionar. E é necessário, né, Salibão, que o líder organize esses esforços, né? O líder é o maestro dessa história toda, né, cara? Com certeza. O influenciador, né? Você tem dois tipos de líderes, né, Sandrão? Primeiro, o líder da empresa, né? Depois, o líder da equipe. Você não pode construir Dúvida, Salibão! Sem líder, Sandrão. Sem dúvida. Sem líder. Você lembra o que aconteceu com a Xerox? Sim. Com o Motor2? Eles fizeram a Xerox, pra quem não sabe, eles desenvolveram as principais tecnologias usadas até hoje no mundo inteiro, né? O mouse foi desenvolvido na Xerox, a interface gráfica foi desenvolvida na Xerox, o primeiro computador pessoal, a internet, tantas outras. A lista é enorme. Só que tinha um problema. Não tinha um líder, não tinha um chefe. Era todo mundo, mandava. O que aconteceu? Falta ideia unificadora. O Silvio Jóves pegou tudo pra ele. Boa parte, o Silvio Jóves pegou. Aquele vídeo que você mostra é incrível. E Salibão, tem uma história legal? O líder da equipe é interessante, porque ele tem que, ele tem que, ao mesmo tempo, ser duro, mas ao mesmo tempo ser brando, né? Que é uma cultura dura e branda, né? Ele tem que se relacionar com pessoas de dentro e com pessoas de fora, né? Então tem todo um maquinário, precisa botar lá. E ele não tá lá, e veja bem, o líder da empresa não precisa ser literalmente o líder da equipe. São duas coisas diferentes. Mas não há dúvidas. Liderar uma empresa e liderar uma equipe são coisas diferentes. E digo mais, Salibão, ele não necessariamente tem que ter um papel hierárquico superior naquele grupo. Exatamente. Eu posso montar um squad onde o conhecimento fundamental é relacionamento com o cliente. Então eu vou pegar, de repente, a gerente relaciona com o cliente e não necessariamente um diretor. Enfim, qual o conhecimento necessário pra estabelecer aquelas relações? Agora, o que o Salibão tá trazendo é ouro aqui, pessoal. Competência, uma soma de competências técnicas não monta uma equipe extraordinária. Eu tenho que pensar as competências técnicas, qual que é o conhecimento técnico necessário para essa equipe, mas também como essas pessoas trabalham como equipe. Pois é. Qual o papel de cada um desses indivíduos? Como eu estabeleço essa relação de confiança, comprometimento, qual o papel de cada um? Porque a partir daí eu começo a ter uma equipe extraordinária, que é diferente de ter pessoas extraordinárias. Exatamente. E de novo, não é sempre que você tem que montar uma equipe. Sem dúvidas. Tem que tomar cuidado porque hoje em dia tá muito na moda a questão do squad, vamos fazer squad. Mas cara, se você não tem um objetivo muito forte, claro, o squad não faz sentido. Você vai botar um monte de gente olhando pra cara do outro, por isso que a maioria dos squads não funcionam. Não funciona. Porque, mas não, a minha empresa agora vai ser... Porque realmente, hoje a empresa, antigamente você tinha lá o presidente, você tinha lá os vice-presidentes, você tinha as caixinhas dos diretores, e assim, hoje você tem o CEO, você tem um monte de bolinha, que são as equipes resolvendo o problema, todo tipo de coisa, entendeu? Ficou achatada. Tô com você, Salimão. E tem uma coisa assim que a gente escreve no Liderança Disruptiva, quando a gente fala de líder colaborador, que é uma... Você tem que ter uma matriz entre independência e interdependência. em alguns momentos existem tarefas e projetos que demandam interdependência. São projetos que são necessários você reunir pessoas, conhecimentos e talentos específicos para desenvolver determinado tipo de projeto. Mas isso não pode eclipsar a independência, onde muitas vezes é necessário o impacto do indivíduo. É o que a gente chama de diferencial que é a boa e a má colaboração. Porque nem tudo é necessário que seja realizado por um grupo. Para a gente finalizar aqui, tem muita coisa para a gente falar aqui, mas tem uma coisa que você comenta dos ingredientes, é isso? Ah, sim. Olha, para quem tinha interessado em se aprofundar na questão das equipes, eu acho que tem duas bíblias. A primeira, três bíblias. A primeira, a sabedoria das equipes, the wisdom of teams. Vamos pedir aqui para o Rafa, coloca na descrição tudo isso. Pelo John Katzenbeck, um consultor da McKinsey. Você trouxe ele, maravilhoso. Esse livro, ele foi publicado nos anos 80, para você ter uma ideia. E olha, o conteúdo está fantástico. Firme e forte. Depois, você tem o Cinco Disfunções das Equipes, que é trazido pelo Patrick Lansione, e você tem Equipes Extremas também. Qual que é Equipes Extremas? Equipes Extremas é um livro que mostra como uma empresa que consegue desenvolver Equipes Extremas, consegue resultados infinitamente. O que que são Equipes Extremas? Netflix, Netflix, Airbnb. Mas uma equipe extrema é uma equipe de High Potential. Os caras pegam, os caras... Cara, aquela coisa, um mais um igual a mil, né, Sandrão? Não é igual a dois, né? Então, você tem cinco pessoas... E o que que você pode compartilhar dessas equipes extremas? Ah, temas aqui, primeiro, Sandrão, peguei minha colinha aqui. Eles trabalham por uma obsessão, né? O propósito, assim... Olha como eu junto. O propósito não é tua obsessão. Já não é um trabalho, entendeu? Então, você pega, por exemplo, na Whole Foods, né? Ou na Patagônia, que é o exemplo do livro, né? Cara, a obsessão deles é natureza, entendeu? É você proteger o ambiente. Então, você não vai pegar alguém que não respeita o ambiente pra botar nessa empresa. Ou na própria Whole Foods. Você não vai pegar um comedor de cheeseburger pra... De carne, né? Porque hoje o cheeseburger tem de tudo, né? pra trabalhar lá, pra realmente é tomar cuidado quem você bota na equipe. Obsessão. Segundo, os valores, né? Quais são os valores compatíveis entre nós? Valores de vida, valores de ética, valores de trabalho, né? Terceira, equipes pequenas, Sandrão. Não existe equipe grande, pessoal. Equipe grande não existe. Two Pizzas Team. Two Pizzas Team, trazida pelo Jack Welch, fala assim, cara, se você precisar alimentar uma equipe com mais de duas pizzas é porque a equipe tá grande demais. E é verdade. Você tá falando de no máximo 12 pessoas e isso você tem um projeto muito complexo. Mas normalmente cinco, seis... Sali, bom, não perde o seu raciocínio, mas deixa eu te falar uma coisa que eu... Sabe que essa reflexão eu vi por sua causa. O futebol americano, cada equipe tem mais ou menos 60 atletas na equipe. Aí você fala, como esses caras administram com esse conceito de equipes pequenas? Eles têm coaches pra sub-equipes. Sim. O coach do defensor, o defensivo, o coach do ataque, o coach das equipes especializadas. O do chute. O do chute. São as equipes especializadas, né, special teams. Sim. Então, dentro de uma equipe grande, eles criaram essa lógica de ter equipes menores especializadas pra justamente preservar essa tese que você traz. E ao mesmo tempo eles... E eu tenho o único? Eu tenho o coach? Você entrava, que é o CEO? Não, se você pegar o organograma de uma equipe americana, é fantástico. Vai ser muito legal. Esse é o drama. Eu joguei lá tênis pela Caranha do Sul, né, e o lugar que a gente fazia ginástica era lá junto com os atletas da sala de pesos. Cara, parecia uma universidade, Sandrão. Tamanho, o número de salas de aula que tinha lá. Esquece tudo pra caraca. É. O número de jogadas, assim, é... Não, eu não sei nem como é, Sandrão. É um negócio impressionante. Cada jogada é uma jogada. É um código. É uma estudada. Entendeu? O negócio não é fácil não, Sandrão. Não é só dar porrada, não. Imagina. É longe disso. Então, obsessão, valores, equipes pequenas. Escaladores. Aqui, a quarta, né, cultura dura e branda. Cultura dura e branda. Dura no resultado e branda entre eles, né, celebração, viajam juntos, saem juntos, mas na hora do tranco é a hora do tranco. Lá não tem moleza, né. E gestão de conflitos, né. Eles estimulam o conflito produtivo, Sandrão. Porque o ser humano, ele, eu já tive situações onde, até eu, falei assim, caderno. Não quero, vou desistir. Mas eu sempre falo, Salibão. Agora, você imagina uma empresa assim, Sandrão. Uma equipe, né. Pois é. Salibão, eu sempre digo, né, o problema não é quando a gente se posiciona, é claro, tem que se posicionar adequadamente. Eu mesmo aprendo toda hora sobre isso. Mas o problema é você desistir. É. E quando desistiu, acabou. Pois é. Aí você não resgata. Quando a pessoa tá se posicionando, é sinal de que ela tá, de alguma forma ali, envolvida com o processo. Mas aí a gente, às vezes, dizia tanta coisa. Mas aí que tá, a minha tese, Salibão, é que se você não tem um projeto claro de gestão de conversas difíceis, as conversas acabam não acontecendo, porque as pessoas, como você não tem um sistema, tudo vira uma bagunça. É. Né, meu? Então, você não tem espaço pra ouvir o contraditório, você não tem uma escutativa. Então, as pessoas, elas até tentam. E quando tentam, tentam atabalhadamente, de forma errada. Aí fala que não dá certo. Mas não é que não dá certo porque você não tá, não é importante. Não dá certo porque não tem um sistema. Aí desiste. É verdade. Ou desiste ou vira uma bagunça. Isso é complicado. Olha, isso daí que conversa muito com a linha das disfunções, né, Salibão? É tudo a mesma coisa, né? Não, todos. No final, tem um comprometimento. A palavra accountability, né? Quando eu dou minhas aulas sobre equipe de alta performance, eu falo, você vai ouvir accountability várias vezes, você vai ouvir comprometimento várias vezes, você vai ouvir propósito várias vezes. No final, são diferentes maneiras de chegar lá. Agora, sabe o que é interessante, Sandrão? É... O trabalho do CEO, do líder das empresas, ou da líder, é fazer equipes funcionarem. Porque se ele consegue fazer a equipe funcionar, Sandrão, coisas incríveis acontecem para a empresa. Que a gente nem imagina. Que a gente nem imagina. Coisas incríveis acontecem para a empresa, né? Mas para isso, você tem que saber, tem uma curva aqui, feita pelo Katzenbeck, que é interessante, né? Que ele chama assim, que a equipe de alta performance, ela não acontece por acaso. Ela acontece, primeiro, com um grupo de pessoas que não tem um objetivo. Cada um fazendo o seu trabalho. Segundo, você tem as pseudo-equipes. Onde você tem um problema a ser resolvido, mas as pessoas não estão interessadas. Cada um no seu. Equipes em potencial. A hora que você identificou o problema, que você começa a mudar a equipe. Terceira, equipes reais. Você está subindo. A equipe real que vai fazer. Está melhorando. E depois você chega lá em cima, Sandrão, que é a equipe de alta performance, que no fundo conversa um pouco com aquela questão da cumplicidade. Sim. Que nós escrevemos no nosso livro Que as Escolas de Negócio não ensinam, né? Sandrão e eu somos cúmplices já há muitos anos. A longa time ago. Que a hora que você consegue o nível de cumplicidade entre as pessoas, Sandrão, eles conseguem fazer coisas inimagináveis. Vamos dar um exemplo que está no capítulo do livro? Nós. A equipe, nós é um exemplo bom. Mas quem falava isso, eu lembro que o Scott Pippen, na equipe do Chicago, um dos maiores campeões que tinham... Olha que interessante. O Chicago tinha só o... um dos atletas mais famosos da história do esporte mundial. Né, Salibão? Quer dizer, tinha o... Caraca, quem era? Não era o Magic Johnson, era o Michael Jordan. O Chicago Bulls tinha um dos atletas mais expoentes de toda a história do mundo, o Michael Jordan. Mas o Scott Pippen, né, nós citamos isso nesse capítulo, ele fala... A gente chegou num nível no Chicago Bulls que simplesmente um passava a bola para o outro sem nem saber onde o outro estava e como aquilo acontecia. Ele comenta isso, falou, era mágico, porque a bola ia para o outro, eu nem sabia onde estava, mas sabia que ia chegar lá. A despeito de ter um dos caras mais fabulosos da história do esporte, eles funcionavam como equipe. Perguntava para ele, mas como é que vocês trabaram juntos? No olhar. No olhar, eu senti... É nós dois. Nem olhar, a gente agora não tem o WhatsApp. No olhar. Caraca, o Salibão. E essa... Quer dizer, o objetivo, né, você não consegue atingir a cumplicidade, é muito difícil. Muito difícil. E às vezes a cumplicidade tem tempo para acabar também, aí que você tem que identificar. Eu já tive cúmplices no passado. Sem dúvidas. onde o meu maior erro foi tentar esticar a cumplicidade quando a cumplicidade já não tinha mais. Entendeu? É. E por isso que é tão importante identificar. Salibão, mas a nossa não pode acabar, ainda não fode. Não, tá louco, não. Amor de Deus. Eu vou escrever meu... Eu falo assim que eu vou... Tira essa pomba, essa tese na nossa relação aí de acabar com o negócio. É com outros. O seu já foi. Agora a gente vai até o fim. O conteúdo, o maquinário para fazer isso acontecer é fantástico. Então, não esqueça desses três livros, né? A gente vai que deixar na descrição, pessoal. São fundamentais para você fazer com o capim, logicamente. Peraí, calma. Calma, você está se antecipando. Vai passar um pouquinho antes da gente ir para o livro. Salibão, cara, nos dias... Perdi o dia aqui de novo, 26 e 27 de abril, nós vamos ter nosso workshop Liderança Disruptiva. Você quer se aprofundar mesmo sobre isso? Você imagina uma aula só sobre essa perspectiva, indo além. Porque o time escalador é só uma dimensão do algoritmo da vitória. Você vai falar sobre as outras dimensões, o Kaizen Mental. Cara, o que eu estou falando aqui? Dia 26 e 27 de abril, em São Paulo, nós vamos promover o nosso workshop Liderança Disruptiva. É a oportunidade que a gente tem em dois dias de trabalhar os principais conceitos sobre liderança. Então, vem aqui, você às vezes sente que o seu modelo de liderança não está adaptado a essa nova realidade? Você olha tudo isso que a gente traz e fala assim, escuta, mas eu quero me aprofundar, eu quero ser um líder para construir equipes extraordinárias. Eu quero ter oportunidade de ter na minha equipe, no meu negócio, gerar resultados extraordinários por meio de equipes. esse evento é para você. Nós vamos ter lá durante dois dias, dois dias, eu e o Salib, mais convidados, sempre temos convidados maravilhosos, sempre especialíssimos, explorando o quê? Todas as facetas de como ser um líder, uma líder extraordinária na gestão do amanhã. Então, a gente vai falar sobre essa visão, Salibão, qual é o nome desse Masterclass que você vai trabalhar essa tese? o Algoritmo da Vitória, o Algoritmo da Vitória, o Como Construir Equipes de Alta Performance, como os maiores técnicos da história de prática lideram e constroem suas equipes. Lideram e constroem equipes de alta performance. Nós vamos falar, o Salibão tem outra Masterclass que é como fazer perguntas transformadoras na era da inteligência artificial. Eu trabalhei e convivi com os dois maiores perguntadores da história, Peter Drucker e Jim Collins. Somando tudo há quase 50 anos. Ah, muito mais. Aprendendo a fazer perguntas. Salibão, outra coisa, muito mais, se você for exponenciar isso, se você pegar todo o conhecimento que você tem orientado a esses caras, outra coisa do aprendizado do Salibão, Lifelong Learning, como é construir um ambiente orientado a aprendizado contínuo? Ele só interagiu com os principais professores do mundo, né? Eu vou mostrar como os maiores gurus do mundo aprendem. Eu, quando convivia e trabalhava com eles, eu não estava preocupado lá em aprender os 4Ps do Coop, as 5 forças do Michael Porter. Eu estava preocupado, como é que esse cara virou o que ele virou e como é que esse cara aprende, cara. Entendeu? E eu fui trazer para mim. E veja, foram 30 anos, né? 30 anos, né? E assim, com os principais do mundo. Eu vou contar tudo para vocês lá no evento. Se você aprender como esses caras aprendem, você aprende, você desvenda o mecanismo. Eu vou trabalhar também o líder como arquiteto de negócios, plataformas, ecossistemas, como você desenvolve isso, a colaboração. Vamos falar lá sobre essa coisa da boa, má colaboração. Convidados, quer dizer, falta o quê? Não falta mais nada. Só falta você. Então, aqui, dia 26 e 27 de abril em São Paulo, lá no Learning Village da HSM, né? Nós vamos lá fazendo a HSM um ambiente incrível. agradecendo o Reinaldo Gama. Sempre, turma da HSM parceirão. Dois dias para você se reinventar. Só dois dias. Você vai se reinventar. Um banho de loja. E mais, você começa a fazer parte da comunidade de gestão do amanhã. Sabe quem faz parte da comunidade de gestão do amanhã? É nosso. Faz parte para sempre da comunidade de gestão do amanhã. Nós temos diatalks, encontros mensais que nós fazemos. Você vai estar com a gente. Beleza? Ó, vou deixar aqui o link na descrição para que você nos acompanhe. Só faço uma ressalva. De novo, como muita gente ouve os podcasts posteriormente, o evento tem capacidade limitada. Eventualmente, você pode acessar o link e já está lotado o evento. Eu já peço desculpas. Então, se você está afim, entra lá, já dá uma olhada no evento, já entra em contato com a nossa equipe, manda você, sua equipe, manda todo mundo que você quiser. Beleza? Já que a gente falou do algoritmo da vitória, vamos agora para aquela parte tão desejada do nosso podcast. Sugestão de leitura. Espera aí, eu vou fazer assim para dar vinheta. Sugestão de leitura do Salibão. Manda, Salibão. Isso aí, nada mais do que o meu livro aqui. Aliás, o único livro... O melhor desse livro é o autor. O único livro que eu não escrevi com o Sandro, foi um livro que eu escrevi com a jornalista Adriana Salles Gomes. Fizemos um trabalho de cinco anos estudando os maiores técnicos da história do esporte. Eu, particularmente, fiz três viagens para os Estados Unidos para entrevistar Bob Bowman, para entrevistar o Michael Phelps, para entrevistar o Brad Gilbert, para entrevistar o Patrick Berry. Sabe uma coisa que eu gosto desse livro? Aquilo que você fez com aquela treinadora de tênis russa. Você mandou uma equipe lá para entrevistar a ela que formou... A Larissa Prejaiskaya. Eu gosto como você falou o nome dela, inclusive. Prejaiskaya. Prejaiskaya. A Larissa, Sandrão, se você pegar a chave do Australian Open, até fiz um post, tinham, somando as russas, porque na época que ela estava na União Soviética, na chave de 120, 132 jogadoras, tinha mais de 30 jogadoras que vieram da escola dela. Chave principal do Australian Open, a chave principal do Australian Open. Cara, quase 30%. Pois é, eu estudei essa mulher e eu estudei o livro dela. O livro dela, mandei traduzir uma coisa que eu descobri aqui no Brasil para você traduzir do russico para o português. É muito difícil. Aliás, amigos do consulado... Tem uma oportunidade aí. Tem uma oportunidade aí. E... Mas fantástico. Aqui traz essas histórias... Então, a nossa indicação é o algoritmo da vitória. E mostra... A gente aborda a estratégia, aborda a formação, aborda o aprendizado, o trabalho em equipe, o ambiente vencedor, como criar um ambiente vencedor. Realmente é fantástico. Baita livro. E aí, traçando correlações com o mundo empresarial, recrutamento, engajamento, comprometimento, performance, está tudo aqui. É, eu escrevi o livro com duas cabeças. De esportista, tenista lá atrás e de gestor. É isso aí. Imperdível. É uma mescla bastante boa. Imperdível. Fechou? Antes da gente finalizar, os dois pedidos finais que a gente faz. Se ainda não nos segue, nos siga. Vai lá no YouTube, no Spotify. Aí você vai receber as notificações de todos os nossos episódios e compartilhe. Você lembra? Aqui no Brasil, às vezes a gente gosta de uma coisa e não compartilha, né, cara? Então, se todo mundo que der um like e compartilhar com amigos, a gente aumenta. Seu amigo vai te agradecer para o resto da vida. Você vai dar um presente para o seu amigo, né? São somados os meus 40 anos de gestão, mais os 30 do Santos, são 70 anos de gestão, fora os anos do Peter Drucker. É, vamos colocar na conta. São mais de mil anos. Mais de mil, muitos anos. E outra coisa, faça seu comentário aqui para a gente, se gostou, tem alguma dúvida, tem alguma questão, por favor, comente. Tem alguma sugestão de episódio, tema? Manda bala. Nós estamos aqui por sua causa. Fechou? Salibão, baita programa, hein? Cada vez melhor. Dava para ir, mas nós vamos. Dava para ir. Nós vamos nos próximos. É isso aí. Continua nos acompanhando que a gente continua na prosa. Valeu! Altyazão. Lata-altyazão. 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 Legenda por Sônia Ruberti